Pra que se contentar com o mínimo se aqui você pode ter o máximo? Enquanto a concorrência segue as normas de 110 kg da ABNT NBR, aqui a gente testa nossas cadeiras com até 136 kg. Enquanto a média da garantia do mercado é de 5 anos, a nossa é de até 10 anos. E você não precisa escolher entre conforto e design inovador. Aqui na Flexform você tem os dois.